Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí, mais um vídeo no canal hoje trazendo pra vocês aí a atualização semanal, aí a atualização de todas as quintas-feiras de manhã aí no PES, né? 4 e 42 da manhã estamos aqui gravando esse vídeo aqui para vocês para trazer todo o conteúdo da atualização de hoje do PES 2021, beleza? Mas antes de começar o vídeo, por gentileza, não se esqueçam aí de deixar o like pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Também não se esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora, nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. E quem quiser contribuir com o canal, clique no botão seja membro ao lado do botão de se inscrever, tem o botão dos inscritos seja membro, faça parte lá do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp e tem acesso a outros benefícios exclusivos, beleza? Lembrando também que os nossos vídeos tem o patrocínio da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quer ficar muito bem informado sobre tudo o que está rolando no mundo da bola e ainda assistir os jogos da Bundesliga e do campeonato francês ao vivo de graça, não perca tempo, clique no link que está na descrição aí embaixo de graça, OneFootball. Beleza, galera? E lembrando também que amanhã, mano, se encerra as inscrições para o MyClubChallenge, hein? MyClubChallenge aí que é a competição de MyClub aí que vai rolar aí pela PlayerOne, beleza? A competição é bem bacana, é gratuita a inscrição, vai rolar para a Playstation 4 e Xbox One, beleza? E eles vão dar aí gift cards de 100 reais, 60 reais e 30 reais aí para os campeões aí, para os vencedores, primeiros colocados, né, de cada plataforma, beleza? Então, quem quiser se inscrever, é gratuita a inscrição, o link está na descrição também para o MyClubChallenge, demorou? Bom, galera, vamos lá. Essa semana aí, problemas no servidor, olha só. É possível que os usuários não tenham conseguido fazer o login no servidor ou tenham sido desconectados em torno dos horários a seguir, né? Do dia 17 às 13 horas ao dia 17 às 13 horas e 5. Hoje, todos os usuários receberam o seguinte com uma compensação, 10 mil GPs. Então, aí, se você foi desconectado ontem à tarde, você recebeu 10 mil GPs aí como recompensa, tá bom? O Match Day da semana que vem, semana que vem aí, o Match Day aí, Konami Cup, né, com vários times diferentes aí, né, sortidos. Temos também o Match Day da Champions League, né, com os times europeus. E teremos jogadores em destaque aí de Atalanta e Nápoles, beleza? Ano que vem teremos jogadores do Atalanta e Nápoles. Eu já mostro pra vocês esses jogadores aí no nível máximo, né, quais serão aí os jogadores em destaque e as Club Selections que chegam no domingo de Atalanta e Nápoles, beleza? Além disso, a Ranking Challenge volta na semana que vem, né, aquele campeonatinho da Ranking Challenge. Pra quem não sabe o que é Ranking Challenge aí, eu fiz um vídeo mostrando como é que funcionava a competição, né? Vai aparecer aí no card e no final da tela, né, a partir da quinta-feira que vem até o dia 1 de março, teremos o Ranking Challenge, uma competição aí dividida aí por níveis de time, beleza? Mas pra essa semana aí não temos mais nada, mano. Aí temos os jogadores da semana e os Iconic Moments do Arsenal, beleza? Semaninha bem fraca no MyClub, bem fraca no MyClub. Deixa eu pegar aqui meus 10.000 GPs. Obrigado, Konami. Eu não tive problema de conexão nesse horário, eu tava jogando ontem, não tive problema de conexão. Mas obrigado pelos 10.000 GPs aí. Vamos procurar aqui a atualização ao vivo, mano, que essa semana a Konami resolveu atualizar aí a condição dos jogadores, tá? Então aqui estão os jogadores aí que estão com avaliação A e com avaliação B, né? Os jogadores aí que estão bem avaliados essa semana e os jogadores que estão mal avaliados essa semana, hein? Avaliação D e avaliação E, beleza? Vê se os jogadores aí que estão zoados essa semana. Vamos aqui mostrar os empresários pra vocês. Iconic Moments do Arsenal, né? Com o Ludenberg, o Bergkamp e o Pires. Lembrando que o Bergkamp, mano, que talvez seja o único jogador que seja um alvo aqui nesse empresário, né? Ele está disponível por eFootball Points, tá? Então eu não vejo muito sentido em gastar moedas nesse empresário aqui dessa semana, mano. Sinceramente, porque... Aqui, o Bergkamp vai até o nível 23, no overall 92. O Ludenberg vai até o nível 30, no overall 89. E o Pires, no overall 89, vai até o nível 23. Eu não vou gastar uma moeda sequer nesse empresário aqui, porque realmente não tem ninguém que me interesse nesse empresário aqui. Nem o Bergkamp, nem o Ludenberg, nem o Pires. Comentem aí se vocês vão gastar alguma coisa nesse empresário aqui. Eu, sinceramente, não pretendo gastar moedas aqui, mano. O Bergkamp, se eu quiser, eu compro com o eFootball Points. O Ludenberg e o Pires realmente não me interessam, mano. Comentem aí. E o Pires of the Week também, essa semana, não tá muito legal. Os jogadores... Ó, Toni Kroos, Gudogan, o Meret, o Bergwis, o Bellerin, o Diego Carlos, o NDD, o Haller, o Veretul, o Trincão e o Bastoni. Vou mostrar pra vocês, mano, como é que esses jogadores ficam no nível máximo. Com informações aí da PES Insider. Tá aqui. Ó, o Toni Kroos chega noventa e seis, o Veretul chega noventa e três, o Meret chega noventa e quatro, o Bergwis chega noventa e três, o Bellerin noventa e quatro, o NDD noventa e cinco. Esse da NDD é um bom volante, mano. Esse aqui é um bom volante, tá? O Haller vai noventa e quatro, o Diego Carlos noventa e quatro, o Trincão noventa e quatro, o Gudogan noventa e quatro e o Bastoni é noventa. Mas, sinceramente, talvez só o NDD aqui me interessasse, mas também não vou gastar moeda nesse empresário, não. Não vale a pena. E aqui são os jogadores aí que vão vir na atualização de domingo, mano. Os jogadores aí da Atalanta, né? Os jogadores estão com o overall normal na notinha de cima e na notinha de baixo estão com o overall máximo, beleza? Ó, Elitite, Malin, Noviski, Zapata, Dimistri, H. Bower, Frohler, Golzenz e o Romero. E os do Napoli aí com o Colibali, Mertens, Mário Rui, Manolas, Fabian Ruiz, Zilinski, Lozano e o Bakayoko. Beleza, galera? Bom, essa atualização aí, né? Fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Nada, nada, nada. O MyClub tá muito ruim de conteúdo, mano. Muito ruim de conteúdo. Pelo menos na quinta-feira que vem. A gente espera uma semana aí pra ter um conteúdo aí com a Ranking Challenge, né? Algo diferente aí pra jogar, né? Mas, se vocês aí querem um conteúdo diferente no MyClub, eu recomendo aí o MyClub Challenge começa na sexta-feira. Já que o MyClub tá tão fraco aí de conteúdo, pelo menos vocês vão ter alguma coisa aí diferente pra jogar valendo prêmios de verdade, beleza? Então, se inscrevam aí no MyClub Challenge, a inscrição é gratuita e vale muito a pena, beleza? E se você quer jogar um campeonato aí no formato de Master League Online, manos, tá? O MyClub Challenge é só esse fim de semana. Mas a League Strikers aí é uma liga aí de tiro longo, né? Onde você pode jogar a temporada toda aí no formato de Master League Online, onde cada um tem o seu elenco único. Onde você pode comprar e vender jogadores. É muito interessante a League Strikers, manos. Eu recomendo muito que vocês participem lá também, beleza? Um campeonato aí diferente, uma competição aí bacana. E você pode ganhar dinheiro jogando pés porque tem premiações aí de até mil reais por temporada. Então vale muito a pena aí vocês se inscreverem também na League Strikers. O link também vai estar aí na descrição, beleza? Bom, galera, é isso. Atualização aí bem fraquinha, né? Atualização bem fraquinha essa semana. Os Iconics do Arsenal não me agradaram. Os destaques da semana não me agradaram. As competições na aba da novidades que vieram no domingo ridículas, como sempre, né, manos? Só veio o desafio lendário aí, mas nada mais também. Fica bem difícil a gente que produz conteúdo de pés trazer conteúdo pra vocês desse jeito. Vocês que gostam do pés aí se manter motivada a jogar porque o jogo não ajuda. Enfim, manos, essa é a situação do pés 2021. Vamos torcer pra melhorar no pés 2022 aí. Beleza, galera? Bom, esse é o vídeo de hoje aí, 4h51 da manhã. Não esquece aí de deixar o like, manos. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal também. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Nos sigam nas redes sociais. E tamo junto, molecada. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Valeu. Falou.